Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento? Estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança serviço do cliente. Vilagem, marcas e patentes. A marca que registra. Casa Sol. A família da construção. Sezon. A sua concessionária Renault para Marília Região. Quality Hotel Sun Valley. O que você precisa no lugar que você quer. Marília Flex Autoposto e Serviços. Aberto 24 horas. Mercosystem. Nota Fiscal Eletrônica e Sistemas para Gestão de Sua Empresa. A inovente empresa mariliense especializada em captação de recursos para pequenas, médias e grandes empresas venceu o concurso nacional Mass Challenge, promovido pela Endeavor Brasil. A empresa disputa o prêmio com o projeto Ferramenta para a Criação de e-books. Segundo o diretor executivo da Inovate, Fábio Sacata, o Mass Challenger é uma competição global de startups desenvolvida para ajustar empreendedores no imenso desafio de transformar ideias inovadoras em negócios de sucesso. O nosso projeto visa automatizar a criação de e-books. Hoje, o processo é praticamente artesanal. Você vai fazer um livro, então você gasta muito tempo para se fazer isso. E você também não consegue explorar todo o potencial de interatividade da aplicação. Por exemplo, a gente tem iPad, tem o iPhone 4, que tem um nível de interatividade muito maior do que existia há pouco tempo atrás. A nossa aplicação visa automatizar alguns processos para tornar isso mais rápido. Então, hoje não seria indicado você trabalhar com jornais nessas mídias, mas com a nossa aplicação já vai ser possível, porque você vai tornar muito mais rápido esse processo. Não teria como você usar todo o potencial de cada aplicação se você trabalhar com as ferramentas que existem hoje no mercado. Em um jornal, você não conseguiria fazer uma edição de um dia para o outro, utilizando todo esse potencial. A nossa aplicação vai corrigir esse problema. Hoje, com o surgimento do iPad, que toda a mídia tem falado, você já vai ver que uma grande parte das mídias impressas já estão migrando para as mídias digitais. O New York Times tem uma receita que nem eles esperavam. Foi surpreendente a aceitação do dispositivo. Então, é uma tendência que todas as mídias impressas cheguem ao ponto de ter a sua versão digital. Então, eu acho que vai chegar ao ponto que vai ser comum você ver uma pessoa, ao invés de ler um jornal, ela está acessando ali diretamente num dispositivo móvel, que pode ser iPad, pode ser o iPhone, enfim, tem uma série de aplicações que são possíveis aí. Confiante, Sacata, diz que a empresa elaborou o projeto exatamente da maneira que os avaliadores queriam. E a empresa pôde enfatizar todos os pontos fortes do sistema de seus clientes. Qual a importância para a empresa? A nossa empresa é de grande importância. É o primeiro concurso internacional que a gente participa. Esse aval que a Endeavor acabou dando para a gente, com essa vitória na etapa nacional, já foi importantíssimo. Eu acho que são pouquíssimas empresas no Brasil que estão participando desse concurso do Mass Challenge. E a gente está lá. O nosso projeto foi referendado pela Endeavor, então a gente imagina chegar bem forte para a etapa mundial. Na próxima etapa, o projeto Ferramenta para a Criação de e-books concorrerá com projetos de vários países na etapa mundial do Mass Challenge. Dez a vinte equipes serão selecionadas para dividir um prêmio de um milhão de dólares. A gente venceu a etapa nacional e isso daí garantiu a nossa inscrição na etapa internacional. Agora a gente está concorrendo com projetos do mundo todo. Nessa fase serão selecionados 300 projetos. Esses 300 projetos, se selecionados, a gente vai fazer uma apresentação pessoal. Se a gente passar nessa fase, 100 projetos serão escolhidos e a gente vai para a Massachance e ficar três meses em treinamento. Desses 100, saem 20 projetos escolhidos e aí existe uma premiação de um milhão de dólares para ser distribuída entre os projetos vencedores. A gente ficou muito contente com o resultado desse prêmio. A gente realmente não esperava, mas a nossa ideia foi muito boa. A gente trabalhou muito no desenvolvimento da ideia, do projeto e isso só tem a melhorar, a ajudar a gente a ser mais conhecida agora no mercado, que a gente está começando há pouco tempo. A Inovate oferece a seus clientes consultoria e assessoria para análise, desenvolvimento e gerenciamento de projetos inovadores. A Inovate é uma empresa especializada na captação de recursos, onde assim os clientes nos procuram com alguma ideia ou com alguma necessidade e a gente vai buscar linhas que vão se adequar aos projetos dessas empresas. Por exemplo, a gente trabalha com linhas do FINEP, subvenção econômica, prime, como trabalha também em linhas de financiamento, como BNDES, de acordo com a necessidade de cada um. E veja a seguir no quadro Marcas e Patentes, conheça uma fábrica de semi-joias instalada em Marília. Nós recebemos pedido de praticamente do Brasil inteiro. Você está assistindo Visão de Mercado, Apoio, Garcia Flores e Decorações, MM Estacionamento e Lava Rápido, Ruberlei Rocha Contábil, Tecnoprint, tecnologia em recargas, Quality Hotel San Vale, o que você precisa no lugar que você quer.